Falador aqui, olha só, nesse momento eu vou te dar várias dicas, certo? Dentre elas, para fechamento de astema, usar uma resina chamada Unique da FGM Ela copia a cor de substrato, então se você tem um substrato favorável, é excelente essa resina No final eu vou colocar aqui embaixo desse vídeo, eu vou colocar também o meu kit de espátulas Que tem espátulas exatamente iguais a essa, e que a gente consegue uma excelente manipulação, tá bom? Então olha só, o primeiro passo para fazer a puxada é você acomodar a resina contra a tira de poliéster Sua tira de poliéster deve estar em contato com o suco de indival, é importante isso, certo? Ela vai estar em contato com o suco de indival Com esse pincel eu vou acomodando ali, inclusive eu vou criar um lóbulo, um lóbulo mesial ali do meu incisivo central Para ficar um pouco mais proeminente, isso aí é legal, só detalhe de anatomia O fato é que eu não estou me preocupando com a região distal, não estou me preocupando com a incisal Simplesmente eu estou acomodando a minha resina contra a minha tira de poliéster, certo? Vou tirar ali o excesso, que eu não quero de material Agora observe bem, observe que com uma mão eu vou segurar, manter fixo, com a outra eu vou puxar Então com a minha direita eu vou puxando para trás, como se fosse contornando meu dente No movimento lento, tá? Vou repetir, ó Mantenho fixo ali a minha mão esquerda e a direita eu traciono para trás, como se fosse abraçando meu dente pela palatina Ok? E eu vou respeitar também a curvatura lá na incisal, do ângulo incisal Então eu começo a puxar devagar, respeitando ali a minha palatina Movimento contínuo, lento, gradual, ok? E aí eu vou tirar o excesso É importante você ter na mão agora uma espátula super fino Eu tenho um kit de espátula, vou colocar aqui embaixo para você ver E aí são espátulas que eu indico para essa área interproximal principalmente, tá certo? Acabei de criar ali a minha distal sem maiores problemas Acredita, acredite, esse ponto de contato está ideal, a resina não vai grudar Se você está trabalhando com resinas muito moles ou uma tira de poliéster suja Aí você tem mais chance de agregar pigmentos, de agregar resina, aí fica ruim Mas se você estiver trabalhando com uma tira de poliéster limpa E estiver trabalhando com uma boa resina Fácil de trabalhar, você vai conseguir aí esculpir bem, tá? Outro detalhe importante é que essa resina unique, ela é mais molinha mesmo Porém, se você deixar na geladeira, fica com excelente consistência A última vez, você pode voltar esse vídeo quantas vezes quiser Você pode perceber aí o movimento lento, gradual, tá? Não estou escondendo absolutamente nada É simplesmente assim que faz essa puxada